Agora tem prestação de serviço importante, viu, em Prudente, as mulheres podem fazer hoje o preventivo de colo de útero de graça no ônibus da Associação de Apoio ao Portador de Câncer, que está na zona leste da cidade. Vou chamar o Rubens Nakato novamente. Nakato, o que a mulherada interessada precisa fazer então para conseguir realizar o exame? Muito fácil, viu, Jéssica? É só chegar aqui na Praça Céu, que está localizada aqui na rotatória entre a Avenida Tancredo Neves e a Juscelino Kubitschek, na zona leste da cidade, trazendo documento com foto, cartãozinho do SUS e não precisa de encaminhamento médico, viu? O ônibus está aqui então, eu vou conversar com o coordenador da Juventude, já que o ônibus está aqui na Praça Céu, ônibus que fica aqui hoje então até as quatro da tarde, fazendo esses atendimentos, como eu disse, é só a mulherada chegar porque atendimento aqui vai ser feito realmente em nome da prevenção, né Luiz? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, isso mesmo, a mulherada pode chegar aqui, né, que ela vai ser já atendida, é só vir mesmo com o documento, com foto e a carteirinha do SUS. Aqui mesmo ela já passa por uma triagem, já faz esse exame e depois o pessoal encaminha, se caso tiver alguma coisa, né, para um acompanhamento adequado. Isso, temos dois funcionários aqui disponíveis para fazer essa triagem e depois encaminhado aí para a enfermeira fazer a prevenção. Luiz, esse tipo de trabalho, né, o ônibus vindo até aqui, disponível na zona leste, mas também, né, mulherada que mora aí em outras regiões da cidade pode comparecer também? Ah, com certeza, pode comparecer aqui, não importa o bairro, pode vir até a Praça Céu. Tá certo, Luiz, obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente no SBT Interior. Tá aqui então o busão, né, que faz aqui os exames preventivos, né, para a mulherada aí prevenir o câncer de colo de útero. Então é só chegar acima de 18 anos, documento com foto, cartão do SUS e não precisa de encaminhamento, já faz todo o procedimento aqui mesmo no ônibus. Reforçando o horário até as 4 da tarde na Praça Céu, aqui no entroncamento, né, na rotatória da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Juscelino Kubitschek na zona leste de Prudente. Jéssica. É, como a gente viu, por enquanto a movimentação tá tranquila, isso significa que a mulherada pode sair com calma de casa e já colar ali no ônibus, então, que tá na zona leste, na praça, pra colocar todo esse check-up em ordem. Lembrando, Nakato, que quando a gente fala do câncer de colo de útero, né, tem cura, realmente, só que precisa aí de um diagnóstico precoce. Em 90% dos casos que são descobertos no início, há chance de cura. Então não vamos deixar pra depois, pra amanhã, qualquer coisa diferente que você esteja sentindo ou até mesmo não tá sentindo nada, mas precisa fazer o exame, corre e se previna. Obrigada, viu, Nakato, pelas informações.